Pessoal, eu como professora e profissional de comunicação, mas principalmente como uma pessoa que acredita numa comunicação diversa e plural, não poderia deixar de me manifestar hoje contra aquilo que eu considero uma violação à lei que criou a empresa Brasil de Comunicação, que foi a exoneração do diretor-presidente da EBC, que havia sido nomeado dia 2 de maio pela presidente Dilma Rousseff. A exoneração não é um ato apenas contra o presidente, mas ela tenta contra a independência da EBC, que ao ser criada garantiu um mandato de 4 anos ao gestor máximo para que ele não sofresse nenhum tipo de pressão política. E assim sendo, pessoal, eu gostaria de convocar todos aqueles que acreditam na comunicação pública para se manifestar, porque estamos presenciando o que significa esse governo, que é exatamente tirar todas as garantias trabalhistas e principalmente todo e qualquer órgão e setores que pudesse oferecer algum tipo de pressão. Foi assim com a extinção do Ministério da Cultura, foi assim com a extinção da CGU, e isso que nós estamos presenciando hoje, que foi a exoneração do diretor-presidente da EBC. O que eu posso dizer? Não podemos nos calar diante desse tipo de assuntos.